O reiki foi uma iluminação dada por Siddhartha? É fato ou especulação? Gratidão. O reiki é uma coisa muito nova. Surgiu no século XX e o fundador do reiki diz que encontrou antigas escrituras que lhe deram informações a esse respeito. Não vamos discutir esses aspectos. É uma prática bastante espalhada, mas em absoluto não é uma prática antiga, originária do tempo de Shakyamuni Buda. Não há um suporte histórico para sustentar esse tipo de afirmação. Seria melhor que esse tipo de afirmação não fosse feita e que a prática do reiki, se é benéfica para muitas pessoas, que seja praticada. Nós não vamos discutir a veracidade das alegações. Há milhares de religiões no mundo e processos, cada um com suas alegações particulares. Por exemplo, o cristianismo acredita que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e assim venceu a morte de modo que todas as pessoas poderão ressuscitar depois. Essa é uma alegação específica da fé cristã. Não nos cabe discutir se o que o texto dos evangelhos diz a esse respeito, porque é uma prática espiritual que para as pessoas que a fazem certamente traz seus benefícios. muito obrigado, sensei.